Meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esses vídeos que são de utilidade pública. No dia 28 de fevereiro, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou com uma abundância de detalhes criminosos na sua decisão, negou a liberdade do Francisley Valdivino da Silva, a vulgo Francis da Silva, no caso da Rentalcons e todo o seu grupo econômico. Isto quer dizer, já se vão quatro meses de prisão sem nenhum tipo de expectativa da soltura desse que dê um grande golpe nos seus muitos clientes. A diferença do caso da Rentalcons para a GAS e para a Bras Company é que existe a cooperação internacional, porque ele deu golpe também em território americano. Então a situação da Rentalcons e todo o seu grupo econômico ainda vai piorar muito. Na contramão, os processos cíveis que foram distribuídos estão com penhoras, penhoras naquele avião, nas mansões, muitos bens que foram encontrados. A megalomania do Francis foi tão grande que isso vamos considerar que acabou sendo uma boa coisa neste momento, porque existem milhares de bens, ao contrário da GAS e por enquanto ao contrário da Bras Company. Então clientes da Rentalcons, não desistam do direito de vocês, lutem, não privilegie o estelionatário em detrimento do seu dinheiro suado, trabalhado, que pertence a seus filhos, a sua família. Não desista do seu dinheiro, lute até o fim, porque cliente Rentalcons e grupo econômico, você tem direito.